Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo o segundo vídeo do dia 27 de fevereiro Agora são mais ou menos 4h30 da manhã, 4h30 da madrugada, velho Eu tô acordado desde a hora do primeiro vídeo Se você não viu o primeiro vídeo, tá aí no card E vamos falar aqui, galera, sobre as paradas que chegaram aqui, mano Chegaram mais coisa ainda, hein? Se você não viu, então já vai ficar por dentro aqui Então já deixa um like aí e já compartilha o vídeo E galera, se esse vídeo, todos os meus vídeos que eu fizer Se esse vídeo agora bater mil likes, vai ter sorteio do passe de elite pra vocês, beleza? Então capricha no like, compartilha o vídeo, tá? Se antes de eu soltar o próximo vídeo, esse vídeo bater mil Tem mil likes, tem sorteio do passe de elite, beleza? Aí no próximo vídeo eu falo como vai ser o sorteio e onde vai ser, ok? Então capricha no like, compartilha o vídeo aí pra estar ajudando a gente E eu tô ajudando vocês aí com o passe de elite, beleza? Vamos lá, galera, então vamos lá Passe de elite sobreviventes Primeira coisa, mano, vamos já falar aqui a respeito disso aqui Que foi a caixa de loot que eu falei no vídeo passado Que eu fiquei na dúvida que caixa seria, né? Porque, ó, tá vendo aqui, ó Aqui tá mostrando uma caixa Quando a gente entra aqui, é outra caixa, mano Então qual caixa realmente é de loot que vem na pré-venda, né? A gente ainda não sabe porque eu não comprei Se você já comprou, já comenta aí Me diz se eu vou tá certo Porque eu vou tá mostrando aí pra vocês uma imagem Tá aqui, é da Tailândia Essa imagem que tá aí aparecendo pra vocês, tá? É da Tailândia E eles confirmam também a caixa de loot Essa que aparece quando a gente clica aí, né? Você pode ver aí que tá igualzinha Aquela caixa de loot que aparece aí Então é possível que seja realmente essa Mas confirma aí, galera, se você já comprou o passe de elite antecipado Confirma pra gente se é essa caixa aqui Ou se é aquela que aparece no banner, beleza? Vamos mais pra frente aqui AN94 Pacote de surf Isso aqui falta 3 Isso aqui tudo aqui, galera Já falei no vídeo passado, tá? Link na descrição ou no cardzinho que vai aparecer em cima, beleza? Por isso que eu não vou falar mais Vamos falar das novidades Galera, vocês lembram que eu mostrei lá Não lembro se eu mostrei Como pegar as caveirinhas brancas e a caveirinha de prata É, ouro e prata, né? Antes da gente fazer esse vídeo Tava aparecendo os banners Eu vou mostrar pra vocês os banners aí, tá? No decorrer do que eu for falando aqui Eu vou mostrando os banners aí Vai aparecer aí o primeiro, tá? Esse banner aí O primeiro Ele mostra o quê? Ele mostra que é o evento fim do mundo De 26 de 2 até 3 de 3 Esse banner já não aparece mais no jogo, tá? E mostrava que a caveira preta, né? Atirando nela Você poderia trocar do dia 1 até o dia 3 Na skin masculina E na skin feminina, certo? E ele mostrava também aqui, ó 30 barra jogo E nos outros dias 60 barra jogo Só que, cara Eu peguei mais de 30 Eu peguei 60 e poucos Só no primeiro dia Então isso aqui eu não sei o que que é Tá? Não deu certo Mas eu peguei tudo Mas no máximo foi 60 Eu peguei 65, mano Eu não sei nem com quantas eu tô Agora que nessa conta aqui Eu devo ter menos, tá? Mas na minha conta principal tem bem mais, tá? Então esse foi o primeiro banner Mostrando que seria trocado Essa skin masculina E a feminina Por essas bichinhas aqui, certo? No segundo banner Que apareceu depois Que é isso que tá aparecendo aí agora Mostrava aqui no dia 27, né? O evento carga explosivo Tá? 27 do 2, né? Pra você coletar a amarela E a branca Que são Eu vou dar o nome de amarela e branca Mas no jogo já tem o nome Já já eu vou falar Pra você trocar pela mochila Por esse avatar Por esse banner E esses outros itens aqui, certo? Agora voltando aqui pro jogo, galera Deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa Ó, já chegou hoje Tá? Eu já fiz aqui o desafio diário do fim É o nome do desafio Tá? Onde você vai coletar aqui, ó A caveira amarela Tá? E a caveira A caveira mutante São os nomes delas, né? Como eu disse Aí tá aqui, ó Jogue X9, né? No caso eu coloquei 3 E uma amarela Por que X9? Porque são 3 dias esse evento aqui, tá? Hoje é dia 27 Então vai ser 27 hoje 28 29 Aí já vem dia 1º Pra você trocar, certo? Ó, dia 1º Você vai ganhar em dobro E já vai poder trocar Ou seja, você vai ganhar 6 amarelas E 18 dessa outra, né? Segundo ele tá falando aqui Ganha o dobro, né? Tá, então vamos coletar as nossas aqui, ó Eu acredito que eu deixei pra coletar durante o vídeo Porque eu acho que depois já vai sumir elas Não vai aparecer mais, tá? Como que coleta isso aqui, mano? Ó, tá dizendo aqui, ó Fazer login Você ganha uma amarela Certo? E jogando 6 partidas Pra você ganhar essas 3, beleza? Coletei Pronto Já tá coletado Então é só você ir aí e fazer Beleza? Só jogar, mano É a mesma coisa Que tava no servidor da Tailândia Na Tailândia também tava a mesma coisa Dizendo que era só jogar Eu vou mostrar pra vocês aí a imagem, tá? Mostrando aí, ó Como que era Como que seria, né? Só jogar também É um evento mais ou menos parecido assim Que chegou aqui pra gente Então nesse ponto aqui A gente ficou legal Que a gente ficou igual a eles, né? Mano, a gente não ficou nem pior E nem melhor Beleza E aqui a troca do token da caveira Ainda não tá aberto Só vai poder trocar dia 1º, né? E aqui tá mostrando elas Mas Aí agora eu vou falar pra vocês Aqui um detalhe, cara Lá na Tailândia Na Tailândia não Na Indonésia O que acontece na Indonésia? Ó Olha só esse anúncio Que tá no Free Fire Da Indonésia Na página do Facebook Da Free Fire da Indonésia Ó como é que tá mostrando ali Tá vendo? Tem aqui, ó Por login Tá mostrando A imagem aí Do pacote Agnar Se eu não me engano Acho que é isso O nome do pacote, tá? Tem a tradução lá Aí a tradução tá falando assim Joga no dia 1º de março Pra obter 2x XP 2x Ouro E 2x Fragmento, né? Não se esqueça de fazer login No dia 1º de março Pra obter o pacote Ganar, né? Agnar não É Ganar, tá? Que é o nome do pacote Jogar um novo modo bomba Que é um antibomba Aquele lá Pra desarmar a bomba Que eu falei, né? E receber recompensas Completar a missão de kills Para obter uma prancha legal E espere pela presença Da Kelly Ou seja Aquela Kelly nova Que vai chegar também Tudo isso aqui No dia 1º Então a H3 Que é faltam 3 dias Tá? E aqui falando Disse aqui, ó Kill A prancha, né? Login Vai ser essa aqui, ó Pra nós Aqui no Brasil Tá vindo ela Pra você trocar aqui, né? Mano Esperamos que seja assim Tomara que eles não mudem, né? E aqui, galera No evento de carnaval Coletar Hoje também É o diamante Que eu ainda não tinha coletado Certo? Ele vai até o dia 28 Ou seja Até amanhã só Só que o meu aqui Já deu 0 4 4 Não sei se amanhã tem de novo Então eu acho que Esse é o último Tá? Vamos ver aqui Desafio de sótos explosivos Eu já joguei minhas partidas Pra eu coletar isso aqui Já vou pegar também Bloco o Free Fire Caramba Esse aqui já foi feito Quase todo, né? Já tá fechando hoje também Porque esse evento aqui também Ele vai até o dia 27 Ou seja, até hoje, né? Hoje foi o último dia desse daqui E aqui pra gente trocar Então eu vou trocar Pelo mais uma vez aqui Esse aqui Pronto Beleza Troquei por um level 8 também Que eu já usei Ok Anúncio Não tem nem nada de diferente Mas o vídeo, galera Era mais pra falar sobre isso aqui Que é o desafio da troca É só você jogar, galera Uma dica Faça as duas missões ao mesmo tempo Faça essa aqui Desafio de sótos explosivos Faz primeiro essa aqui Porque já vai contar as três partidas Porque três partidas aqui Você já elimina essa E automaticamente Você já elimina mais três daqui Certo? Aí depois você vai no sótos explosivos De novo Pega o lança Se mata Acabou Rapidão você completa isso aqui Essa é a minha dica Assim que eu fiz pra completar rapidinho E trazer o vídeo aqui pra vocês Ok Vamos na loja Porque tava previsto Que talvez chegaria hoje Ia trocar ali o cubo Ia chegar uma skin nova no cubo Deixa eu só coletar isso aqui No cubo Disse que ia chegar uma skin nova Vamos ver se chegou Não tem nada aqui diferente Talvez aqui pro final esteja Não está aqui a skin nova Aí você me pergunta Mas Marcelo Qual que é essa skin Que vai chegar aí? Cara Por base Tá? Vou pegar por base É... Deixa eu ver qual foi Foi na Indonésia também Ou foi na... Acho que foi... Não Foi na Tailândia Eu tá mostrando aí pra vocês a imagem Chegou a Lolita Shanshi Shanshi? Sei lá Chegou ela no cubo mágico Tá? Então pode ser também que venha Mas também estamos esperando Chegar no cubo mágico O Dunk Master Como eu falei no vídeo passado Então tem essas duas skins Que podem estar chegando Aqui no cubo mágico Aí pra vocês Beleza? Deixa eu ver Eu acho que é só isso Não está ali Sorte Royale Chegou aqui O Royale especial Da Stephanie Quem quiser pegar Quem quiser tentar Só de pegar ela Eu não tentei Da Stephanie Eu não tentei Porque Estou sem Dima Cara Eu expliquei no vídeo passado Um lance que aconteceu comigo Que até agora Não caiu meus Dimas Então vou ter que esperar Vou tentar pegar aqui Acho difícil Aqui também só vai vir No diamante E eu não vou colocar diamante Para pegar isso aqui não Eu ultimamente Eu gastei muito diamante Então não vou colocar Não acho que nem um passo Eu vou comprar agora Vou deixar para passar o passo Comprar o passo Depois Mas vou estar sorteando Para vocês Se vocês baterem mil likes Nesse vídeo Eu vou estar sorteando O passo para você Então Se esse vídeo Até a hora que eu lançar O próximo vídeo Bater mil likes Eu vou explicar no próximo vídeo Como é que vai ser o sorteio Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau